Melhor jogo de cria pra tu fazer RP com teus parça Os Nutella vivem falando que GTA é melhor Mas hoje eu vou te mostrar qual que é o brabo de verdade Nesse jogo tu pode ser literalmente qualquer coisa É o RP mais completo que tem pra celular Você customiza o seu personagem e depois é só decidir o que tu quer fazer Trabalhar de entregador, ser polícia, ser bandido, tono de facção A parada não tem limite O nome desse jogo brabo é Brasil New Style